Ah, olha só, a noite estrelada e bem bonita, você não acha? E aí, galera, aqui fala o Speed, e galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo para avisar pra vocês que se você não for inscrito, por favor, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, por causa que nós chegamos a 200 mil inscritos, porém, nós temos que continuar crescendo, e por isso, vamos rumo a 300 mil inscritos, ok? E se vocês quiserem mais vídeos de Five Nights at Freddy's aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante, ok? E também, comenta sugestões de episódios que vocês querem que aconteça aqui no canal. E também, o chefinho, ele perdeu alguns bonequinhos, e olha só, é os novos bonequinhos do Mount Gomer Gator, então eu vou precisar da ajuda de vocês para achar esses bonequinhos, e me enviar lá no Discord, que é discord.gg barra The Speed, no chat Detetives do Mount, porque aí eu vou dar um cargo Detetive do Mount, para a primeira pessoa que achar o bonequinho em todo vídeo que eu postar, ok? Então é isso, galerinha, muito obrigado a todos vocês, então pegue sua pipoca e bora pro vídeo! Ai, cara, eu espero que o novado não venha aqui de novo, encher o meu saco, atrapalhar meu trabalho aqui na minha função. Se ele vier aqui de novo, eu tenho certeza que agora eu vou pegar meu carro, vou virar pra bater no carro dele. O meu carro é maior? Não, era de meu carro, era uma vãzinha, velho, eu tenho certeza que eu acabo com a raça do carro dele. Mas, de qualquer maneira, tomara que a Lubit tenha parado de encher o saco do novato, porque eu não quero mais ele vindo aqui pra encher meu saco. Eu, hein? Mas, pelo que ela me falou, pelo que ela me disse, eu acho que ela não iria parar de encher o saco do novato. Hum, isso ainda é um mistério, porém, vou deixar isso aí pra um próprio novato resolver, aí é o problema dele, é. Nem ligo mesmo, nem ligo. Hum, tá bom, que seja, mas deixa eu ver se meu chefinho tá ali. Uh, ele tá ali, ele tá ali. Meu chefinho nem viu ontem que o novato chegou aqui pra reclamar comigo, né? Aí tem coisa, hein, esse novato vem escondido pra reclamar com... Tá, 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 que seja, deixa eu ir lá. Ahem, chefinho... Oi, chefinho! Tá tentando me esconder em alguma coisa? Eu não, por quê? Bom, é porque... Hum, como é que foi mesmo? Ah, sim, é... Dê o seu jeito e você sabe o que é que é. Hã? Dê o seu jeito e eu sei o que é? Como assim? Ah, o novato que ficou dizendo que era pra eu dizer isso pra você e tudo mais. Ele disse que você fez alguma coisa que tá perturbando ele. Diz que você ainda sabia o que era quando te falasse. O quê? Isso aí não é culpa minha, mas fala pra ele que eu já tô resolvendo o pepino que ele mesmo aprontou. Ah, então tem um pepino... Peraí, como assim um pepino que ele mesmo apontou? Ah, é coisa do novato, é coisa do novato. Ele, né, você sabe, né, ele é meio doidinho da cabeça, o chefinho. Hum, problema do novato. É! Uma coisa que ele fez. Isso mesmo! Ele mesmo fez. Eu acho que eu tô entendendo o que é que é. Tá? Então o quê? Multa de trânsito, com certeza. Do jeito que ele dirige não é possível que seja outra coisa. Ah, é, é, eu também acho que é isso mesmo. Eu acho. Você já viu como ele dirige onde ele estaciona? É, eu vi. Eu tava dizendo pra ele, novato, venha de ônibus. Eu pago o seu bilhete, que seja. Mas não venha de carro não, que o prejuízo é maior. Ele dizendo, relaxa, relaxa. Tudo que eu faço aqui é pra sair bonito. É, saiu bonito pelo lado do meio ali. Ele disse que não conseguiu levantar a cancela da outra vez e saiu pelo meio. Ele disse que você ainda tava dando risada dele. Pior que é mesmo. Eu tava dando risada. Eu não tava dando risada, não. Eu tava falando, esse cara é maluco. Eu vou denunciar ele. Eu tava falando isso. Sinceramente, eu teria dado risada. Não abri a cancela. O cara trabalha aqui e não sabe abrir a cancela. É, por isso. Eu acho que ele devia ter uma punição. Algo assim. Só acho. Não, eu vou ver se confisco a chave do carro dele da próxima vez e mando ele ir embora de ônibus. E se ele continuar reclamando, eu nem vou pagar a passagem dele. Isso mesmo, chefinho. Tá certo. Tem que não pagar eu não. Ele é um doido. Primeiramente, tem que colocar ele no médico, no hospício ou algo assim. Ah, sei lá. Eu não te coloquei no hospício até hoje por causa do negócio dos animatronics. Eu não vou botar ele por causa de um carro. Aí é com ele e a fiscalização de trânsito. Mas vamos aqui em cima. Vamos ver o desenho. Ah, sim. Tá bom. Pera aí. Antes de ver esse desenho, você ainda nem me contou qual é o nome da sua amada, chefinho. Que amada. Eu já disse pra você que você não tem nada que saber de amada nenhuma, não. Eu tenho a ciência do seu melhor amigo. Não tem... Meu melhor amigo. Tá certo. Você, meu melhor amigo. Aham. Pera aí, pera aí, pera aí. Por que você tá dando risada, hein? Você. Tipo, você mesmo. Você tá falando sério? Eu vigia... Espírito de mim é o melhor vigia do Brasil. Quer saber? Vamos olhar o desenho de hoje. Vamos olhar o desenho de hoje. Meu Deus. Olha, desenho dela no Fox. Ela venceu. Olha, é bonitinho. Aqui, ó. Tá vendo? Espírito de mim é o melhor vigia do Brasil. É o Espírito de mim. E, e, e. Espírito de mim é o melhor vigia do Brasil. É o Espírito de mim. E, 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 e. Como que ela sabe dessa música irritante sua? Eu, é, eu não sei. Eu acho que, ai, eu acho que ela me viu na rua cantando. Ai, meu Deus. Você tá impregnando a cabeça das crianças com essa música irritante. Meu Deus. Irritante, elas gostaram. É irritante demais. Speed, viu? Vai ver o outro desenho ou quer demitir? Não, não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, é. Akugames. Uh, parece que essa aqui é a Jane, versão anime. Olha, ficou bonito. Não ficou, Jane? Ficou, ficou mesmo. Ficou bonito, igual a Jane. É, igual a ela. Sabe que ela não namora ainda, né? Ué, mas eu não posso elogiar ela, não? Elogiar, tudo bem. Agora ficar se esfregando no desenho? Não, eu tava olhando, eu tava só olhando, observando aqui, ó. É, tem um metro de distância, por favor. Tá bom, eu, hein, eu, hein. Tá irritadinho, mas tudo bem, chefe, tudo bem. Um dia eu ainda vou descobrir quem é essa sua amada. Não tem amada nenhuma, você não precisa saber de nada. Eu tô aqui atrás, boba. Ah, tá, eu pensei que você tinha me seguido, mas... Eu não, não vou seguir você, você ficou todo esquisitão ali. Vai que você fica esquisitão pra cima de mim também? Mas, como eu ia dizer, você já deve ter contado pro Zé, que eu tenho certeza. Contado o quê? Eu não tenho nada pra contar. Eu tenho que, na verdade, aqui, né, eu tenho que ir, tá. Me conta o nome dela. É, de um bicicleta. Ele não vai saber. Ai, ai. Por que o bicicleta pode ter... É, toda hora. Porque ele hesita em contar o nome da amada dele pra mim. Isso não faz sentido. É, faz um pouco, né. Ele deve ser um daqueles... É, tenho certeza que ele deve ser um daqueles... Um daqueles caras que fica meio envergonhado quando tá gostando de alguém. E sei lá o quê. Hum. É, deve ser isso. Deve ser isso. Mas, de qualquer maneira, deixa eu pegar, fechar minha portinha e trabalhar. Eu vou ficar tranquilo aqui, na minha. Porque agora, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho que convencer a Lobito de parar de encher o saco do novato. Porque ele foi capaz de falar até pro chefinho. Eu não acredito nisso. Ai, que ódio. Mas, hum, como que eu posso convencer ela? Um preciso... Peraí. Vamos. Vigia, tá na sala. Vigia, ah. Ah, Fox, bonzinho, eu tô aqui. Tá bom. É, que eu... Oi, vigia. Oi, Fox. Oi, tudo bem? Ah, tudo bem. Eu acho... Tá tudo bem com você? Ah, não. Digamos que sim, né? Ah, entra aí, entra aí. Eu tenho certeza que a Lobito que deve estar te caçando, entra aí. Não, não. Não é isso, não. Ah, o que foi? É outra história. É outra história? Como assim é outra história? Ah, que tipo... Sabe, há uns dias, há uns meses, umas semanas. Eu não sei exatamente quando. Mas lembra que eu tinha falado com aquela voz bonitinha? Que eu tava ouvindo e você falou dessa tarde Roxane e tudo mais? Aham, sim. Eu falei que era a voz da Roxane. Que ela canta bem e tal. Por quê? Então, você vai acreditar no que eu disser? Ah, depende. Anda, me conta. É que eu tava assim, pensando assim. Bem, bem sério mesmo. Acabei meio que pensando em voz alta, acabei agindo e eu meio que chamei ela pro encontro. O quê? Você chamou a Roxane e ele pro encontro. É, e ela aceitou. Ela aceitou, Foxy? Boa! Uh! Uh, bate aqui. Não, não. Eu vou até que ainda estamos com um pequeno probleminha. Um pequeno problema? Ah, mas relaxa. Achei de menos. Ela já aceitou. É, mas ela aceitou ir no encontro. É, sim. Ela aceitou ir no encontro. É, eu não sei o que fazer no encontro. Pera aí. Ah, é só você conversar com ela. Tranquilo, normal. É, mas eu não sei tipo aonde ir. Tipo, se ele vai ficar no palco dela. Se vai pra frente da piscina. Pera. Você... Chamou ela para o encontro. É? Mas você não falou o local. Aonde vai ser o encontro? É, eu tava tão nervosa que eu disse que ia ser surpresa. Ai, Foxy. Ela tava caindo. Que? Tá bom, tá bom, tá bom. Então eu acho que eu posso te ajudar nisso. Ih! Tá, ó. Nós precisamos de algumas informações, ó. A Roxane, pelo que eu sei, ela é um pouco tímida. Ela não aguenta ver muita pessoa, porque senão ela já fica tímida e já sai correndo. Então, tem que ser o local onde só você e ela esteja, né, confortáveis. Hum... Lugar confortável só eu e ela. E só um... Relaxa, relaxa. Eu acho que eu já tenho um em mente. Mas o local onde os outros animatrônicos não estejam. Hum... No banheiro? Não, não. Que mané banheiro? Ah, se eu disse que era um local onde os outros animatrônicos só estão... Hum... Talvez ia ser uma boa ideia. Mas não, mas não. Não é essa ideia, não. Hum... Ó... Se eu fosse no seu palco, eu tenho certeza absoluta de que a Lobit, ela não iria querer sair. Ela ia ficar implicando. Hum... Mas o local onde não tenha nenhum animatrônico aqui na pizzaria, talvez seja o estacionamento. Lá fora da pizzaria? Tipo, lá fora, lá fora mesmo? Isso mesmo. Aí nem tem problema. Eu acho que ninguém vai ver vocês. Por causa que, tipo, essas ruas daqui da pizzaria, elas são meio, né... Meio abandonadas ou algo assim. E qualquer coisa, se alguém ver, eles vão pensar que é a atração do parque. Hum... Talvez, hein. Mas eu tava pensando em alguma coisa, tipo, o padrão da pizzaria. Você não achar que vai dar problema a gente sair da pizzaria, não? Não, relaxa. Vocês vão voltar fora da pizzaria. Por causa que você não tava no estacionamento. É, faz sentido. Ok. Então, eu acho... Hum... Deixa eu ver. Tá, tá, tá. Eu acho que eu posso ajudar você a levar as mesas pra lá, ok? Sim. Tá, então vamos lá. Vamos pegar algumas coisas na cozinha e vamos preparar as coisas. Aí eu vou voltar pra minha sala e você pode curtir o seu encontro com ela. É, tá bom. Valeu a minha. Ok? Tá bom. Então vamos lá, Fox. Você vai pegar uma mesa que eu vou lá na cozinha pegar, sei lá, algumas coisas pro jantar. Tá bom, tá bom. Vamos. Tá, vai lá. Ah, olha só. Ela é desestrelada e bem bonita. Você não acha? Hum, é. É, tá. É, bem, bem estrelada. É, com estrelas no céu. Ah, droga. Ela não deve estar gostando da conversa. Como é que eu vou conversar com ela se ela nem mesmo tá querendo responder pra mim? Ai, meu Deus do céu. Ela não fala nada. Ah, bom. Calma. Eu tive uma ideia. Ela é roqueira, né? Então eu posso perguntar sobre música pra ela. Tá bom. É isso que eu vou fazer. Então, Roxane. Eu soube que você é uma estrela do rock, né? Então me diz. Como é que ia ser famosa? Eu disse pra você, Popô. Ele ia conseguir uma hora ou outra. Ah, mas ele também tá todo desconcertado ali, não é mesmo? Ah, mas é só questão de tempo, né? É questão de que eles se conheçam e assim fiquem se adaptando. E eu tenho certeza de que ele vai conseguir conquistar o coração da Roxane. E eu tenho certeza de que ele vai conseguir conquistar o coração da Roxane. E eu tenho certeza de que ele vai conseguir conquistar o coração da Roxane.